Uma violência em Maruim, município da região do Vale de Coatingueba. Olha gente, as imagens são de fato impressionantes e nos causa bastante revolta pela covardia da criminalidade. Quatro suspeitos invadiram o estabelecimento comercial e além de levar os pertences dos clientes, vocês já acompanham aí as imagens, eles espancaram um idoso e o dono do local. É aquela agressão completamente gratuita, nem para dizer que a pessoa reagiu ao assalto, nem para dizer que eles tinham feito qualquer menção de pegar uma arma, o que já não justificaria essa agressividade, mas ainda assim, em momento nenhum, houve nenhum tipo de reação e esses homens espancaram o idoso e o dono do local. Quem vai contar para a gente em detalhes como foi esse crime é o Douglas Magalhães. Põe na cena. A noite do sábado foi muito violenta na cidade de Maruim. Foi uma noite de muitas facadas e tiros em um restaurante, às margens da rodovia, no povoado Pau Ferro, já chegando no município de Maruim. Quatro homens armados entraram nesse restaurante, churrascaria, anunciaram um assalto. A partir daí, eles armados começaram a agredir as pessoas. O dono do restaurante, inicialmente, foi ferido com uma facada. Meu pai estava no restaurante vizinho, o estabelecimento comercial da gente. E aí, de repente, quando ele já estava vindo para casa, chegou esses elementos de uma forma tão covarde e cruel. Já agredindo com golpes de facão e faca, a todo tempo querendo celular, querendo dinheiro. Meu pai não estava com o aparelho celular na hora, porque como é próximo, não via necessidade. E como vocês veem aí no vídeo, eles quase deixaram meu pai praticamente por morto. E ainda quando meu pai estava caído, um deles ainda vai e desfere um golpe nas costas, covardemente. Uma outra pessoa que estava presente também foi ferida. No momento da fuga, apareceu um atirador. Este atirador passou a atirar contra os quatro assaltantes. Os quatro assaltantes correndo, o homem atirando, foi um negócio assim impressionante. Em frente à churrascaria, lá no pau-ferro. Os assaltantes fugiram. Os quatro assaltantes. A polícia entrou em ação. Mais tarde, dois assaltantes foram encontrados feridos e levados para o hospital de urgência de Sergipe. Alguns indivíduos, mediante violência, subtraíram celulares, dinheiro e algumas vítimas que estavam lá. Duas vítimas foram esfaqueadas, mas já se encontram fora de perigo. De outra parte, houve reação e dois dos melianos foram alvejados. Eles foram encaminhados para o RUZI e autuados em flagrante delito por roubo majorado. A investigação da Polícia Civil agora é no sentido de identificar outras pessoas que participaram desse roubo majorado. Nós já temos informações de que outras pessoas participaram com relação ao autor dos disparos. Se apresentou à delegacia, foi ouvido e liberado. Qualquer informação pode ser passada para o 181 ou 190. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Eu vou pedir só mais uma vez para mostrar para vocês as imagens, para que vocês tenham dimensão da gravidade do que aconteceu. Aí são eles chegando, viu? Chega o primeiro, ali é o idoso que está em pé. Depois chega o segundo. Ainda vem mais um para completar o time da criminalidade. E o quarto, finalmente, ali. Quatro homens chegam e cometem esse crime brutal. Cai o idoso ali com a cadeira e tudo mais. Eles continuam essa sequência de agressão. Isso no estabelecimento comercial às sete horas da noite. Não estamos falando de madrugada. Pessoas que estão no estabelecimento, enfim, madrugada que a gente sabe que é um pouco mais perigoso. O movimento é pouco não. Mas a gente vê ali na outra pista que a movimentação de carro, caminhão, veículo na BR está intenso. Ou seja, sete horas da noite essa criminalidade é brutal.